Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para mais um vídeo mostrando as armas do Dark Souls 3 com o mod Cinders. Agora é as Ultra Great Swords, começando pela Myth Cleaver. Você pode ver que é uma arma com sangue. A weapon art dela é o Stomp, que você meio que entra em uma instância, se você aperta o ataque fraco não acontece nada, se você aperta o ataque forte ele dá este golpe aqui. A próxima é a Marvelous White Hunter, ela aumenta a sua Luck em 10, o que é bem legal. Ela é padrão igual ao White Hunter, a weapon art dela também é a instância aqui que dá o Stomp. Temos aqui uma arma bem legal que é a Abcite Blade, ela tem uma weapon art diferente, que ela dá dano de Curse nos inimigos, faz essa explosão e aumenta um pouco a sua resistência. Ela dá dano de Dark, inclusive ela não tem dano físico, é só dano Dark, ela escalona tanto com magia, quanto com magia, não com inteligência, tanto com fé. Temos aqui a Abyssal Sword, que tem a instância aqui como weapon art, com os dois ataques, isso é uma arma bem legal, bem rápida e também aplica Dark, escalona com tudo também. Aqui uma arma para quem já jogou Dark Souls 2, que é a Pursuer Ultra Great Sword, A arma do Pursuer, que também tem a Stomp como Stomp um pouquinho diferente, como weapon art. Que é bem legal, a arma do Pursuer. A próxima é a Smelter Sword, que ela dá dano de fogo, ela é a arma do Smelter Demon do Dark Souls 2, se eu não me engano é do Dark Souls 2. A Stomp dela coloca fogo na arma, além de jogar uma linha de fogo para frente. com ataque forte, obviamente, que é uma arma bem legal. Escalona com fé, mentira, não escalona. Mengadinho, errei. Temos aqui a Crypt Sword, que é uma arma gigantesca, que é uma arma que se consegue com a alma do Lord Vol'nir, ela tem uma arma na arte diferente também, que é a Ira dos Hollows, que também aplica Darkness, é uma explosão bem maior do que a outra, que é uma explosão muito legal, inclusive, de efeito. É uma arma bem forte, que aplica Darkness também. A próxima aqui é uma arma que para quem jogou Dark Souls 1 conhece bem, que é a Demon Machete. Sim, é a arma do Capra Demon, que também tem um Stomp como weapon art. Muito legal, tem a arma do Capra Demon aqui no jogo. E por último, a Dragon Ultra Great Sword, que ela é muito pesada. Ela pesa 20. Vamos tirar aqui. Ela é extremamente pesada, ela tem uma weapon art diferente, que é a Fúria do Dragão, que é igual a arma que se pega para derrotar o Yhorm. Arma muito legal, ela precisa de 50 de força para usá-la. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, e até a próxima. Fui! Fui!